É o pânico dos fluxos Esse é o DJ Roca, de Osasco pro mundo, caralho DJ Guiz Sete, o mais brabo da Zona Oeste Me trata igual princesa, me chama de Cinderela Minha intenção é te mamar, então joga leite na gola Me trata igual princesa, me chama de Cinderela Minha intenção é te mamar, então joga leite na gola Minha intenção é te mamar, então joga leite na gola Minha intenção é te mamar, então joga leite na gola Pânico dos fluxos Minha intenção é te mamar, então joga leite na gola Minha intenção é te mamar, então joga leite na gola Minha intenção é te mamar, então joga leite na gola Me trata igual princesa, me chama de Cinderela Dentro do barraco a piranha tá louca Bebendo ciróquio e fumando Vai, pula no palco é guru Pula no palco é guru Pula com a muceta em cima do peru 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 Pula com a muceta em cima do peru